Salve rapaziada, beleza? Tranquilo? Bem-vindo ao canal P-Boy. Tamo junto. Rapaziada, tô indo pra Itapira. Depois de Itapira, tô indo pra Campinas. Parei aqui pra poder... tô em Piracicaba ainda, né? Parei aqui pra poder encher o pneu da moto, calibrar tudo. Cara, olha que bacana, tá? Quando é coisa boa a gente tem que divulgar, certo? Não é só coisa ruim também não. O post aqui, ó, a lei aqui, da rotatória aqui da Unilesta aqui, ó. Olha isso aqui, velho. Aqui você vai, você calibra os pneus, sujou a mão, vem aqui, lava bonitinho. Mano, tá de parabéns o post aí, viu? Faz tempo que eu não venho pra cá. Antes era um calibrador só aqui. Era um calibrador só, não tinha nada disso, ó. Tá tudo coberto, tudo bonitinho, ó. Ah, que top. Achei muito bacana do post aí, ó. Tá de parabéns, hein? Nota 10, cara. Nota 10 mesmo, fechou? Qual é a coisa boa a gente tem que falar? Pneu de trás. Quanto você calibra, P? Eu ponho 35 porque eu carrego sempre algumas coisas, né? Então você propõe 35. Como você sabe se o pneu tá murcho ou não? Então, cara, você consegue ver quando a moto tá dando uma jogada ou não, entendeu? Vamos ver, ó. Ó. Ela vai mostrar. Ó, tava com 33. Tudo bem, não tá tão baixo assim, né? Mas eu acredito que o da frente tá um pouco baixo, que eu senti. Né? Na frente, no guidão ali que você pega ali. E você vê que dá uma escorregadinha. E eu, às vezes, gosto de tacar curva, né? Então, eu acho que o da frente aqui tá um pouco baixo. Aí, quando você vai tacar curva assim, não é bom, não é um pneu muito baixo. E também não muito cheio também, viu? 28. Tá vendo? Vamos ver. Quanto que vai tá? Eu acho que vai tá baixo. Vamos ver, ó. Ó lá, falei? Tava com 14, ó. Simples. Tá vendo? A gente conhece, cara. Pelo andar da moto, a gente percebe quando o pneu tá baixo ou não. Entendeu? Põe o rolar aqui, bonitinho aqui. Só não deram. Bom, tá aí, arrumadinho. E olha como os caras deixam. Mas é assim mesmo. É normal isso aí. Beleza? Vambora. Como que eu faço de Piracicapa aí pra Itapira? Você tem que cruzar Limeira, né? Ou você pega a Luz de Queiroz, você vai até o final, pegou a Ianguera e depois você vai até lá na saída lá de Limeira, lá que vai pra Mojimirim. É aquela estrada que vai pra Mojimirim. Antes de Mojimirim, você entra às suas direitas. Tá escrito Itapira. Tem outras cidades lá que eu não conheço. Mas Itapira já foi. Já vi aqui, deu 100km, onde que eu vou. Depois de lá, vou pra Campinas, né? E depois de Campinas, vou embora pra casa. Deus abençoe minha ida, minha volta também e a sua também. Fechou? Tamo junto. Vamos gravar um pouquinho aí a saída. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Through the wastelands, through the high-rise And on and on we'll go We'll grow in number Fueled by love to see the horizon If you're straight like this, go to Cosmópolis Beleza? You can also take Anguera, Cosmópolis, Campinas, etc Now here I'll turn to here Where I'll go For the name of Menino, Capira Beleza? Through the wastelands, through the high-rise And on and on we'll go Beleza! 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 Toe today About building We missed you Big magic A ship A ship Of course Toe That's all For little Bom, o que que acontece? Aqui eu tô na saída de Nimeira, que vai ligar pra Mogi Mirim, Mogi Iguaçu, Engenheiro Coelho, Artur Nogueira, você entendeu? Essa, você tá vendo aí, tá vendo? Ali é Ianguera, e aqui é Nimeira ainda, tem essa saída aqui que vai pra Americana, Campinas, Santa Bárbara, enfim, São Paulo também. E essa daqui, ó, que eu vou, é pra Mogi Mirim, Mogi Iguaçu, Itapira, essas coisas, beleza? Essa é a rodovia, que é a saída de Nimeira, mas também a entrada de Nimeira também, beleza? Vambora aí, Neto e Marcha. Vambora aí, Neto e Marcha. Vambora aí, Neto e Marcha. E aí, Neto e Marcha. E aí, Neto e Marcha. Ah, o lugar que eu vou tirar não é nem dentro de Itapira, tá ligado? É aqui perto, ó. Mano, olha o tempão de chuva. Cadarzinho. Vou deixar o som aqui. Tá ligado. Tá ligado. mesmo, ali na frente. Ali na frente, ó. Tá ligado. Tá ligado. Muito legal a cidadezinha aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Já fiz a coleta lá. Já fiz a coleta lá, já tudo bonitinho. Parei aqui na resserra, churrascaria gaúcha aqui. Cara, muito lindo lá pra dentro, hein. Ó. E vou parar no lugar pra me comer, né? Pra depois ir embora pra Campinas. Beleza? Vou escolher um lugarzinho bacana pra mim sentar, comer, cegadinho. Tem uma banana aqui, ó. Já peguei minha maniquinha já. Olha lá. Peguei um tanto já. Depois a gente vai e soma aí e vê quanto que andou. Beleza? Vamos ver um lugarzinho bacana aí. Olha que bonitinho, cara, ó. Fizeram com madeira, mas a intenção é boa, viu? Tá vendo? Muito legal. Que vale a intenção boa, né? Tá vendo? Que vale a pena. Poguei, apoot. Jenga, eu sei lá. Música Jenga, v нед cad 어머 ei. ms E na caramba. Jenga, eu sei lá, meu amor. E num Red echa, estrada, vai embora, né? Rafa? extinction do velho. Cara, achei um lugarzinho aqui, da horinha para comer, ficar de boa, sossegadinho, entendeu? Espera aí que eu vou tirar o carro. Às vezes os caras vão parar aqui para perguntar o que aconteceu, não aconteceu nada, olha o lugarzinho onde eu parei aqui para almoçar, olha que da horinha, tá vendo o bar, é um riozinho, uma represinha, não sei lá eu, tá vendo? Tá vendo, sossegadinho, vou encostar aqui, de boa, senta aqui de boa no meu cantinho aqui e vou mandar uma badé, beleza? E lenta Prendi, vai Prendi, vai Estava esquecendo a minha banana Banana Terminei de comer, tá aqui, eu embrulho tudo isso aqui, tá? Não jogo para lá não, não jogo lugar nenhum assim não, põe na bolsa, quando eu estou dentro da cidade, o que eu faço? Aí tem as lixeiras, eu vou lá e coloco lá na lixeira, entendeu? Não é porque eu estou gravando não, que eu vou fazer isso aqui porque eu estou gravando não, eu faço isso aí direto, costume mesmo, entendeu? Vou dar um nó aqui, olha que bonita a paisagem aí, ó, chique né? Minha luva está ali, minha camiseta aqui, minha blusa quer dizer, essa blusa aqui é veterana, viu Ó, os rasos que tem nela, eu tenho uma outra lá novinha, ó, essa aqui é veterana, essa é, vou falar para você, é veterana, hein? Eu gosto dessa blusa aqui por causa disso aqui, ó, ela fecha até aqui, ó, tá vendo? Eu gosto dela, ó, bora, partiu para Campinas agora, vou seguir reto aqui, sentido Mojimirim voltando, chegar lá eu não entro em Mojimirim, pega a rodovia que liga para Campinas, vou passar em Jaguariúna e daqui a pouco eu estou em Campinas, vou pegar Dom Pedro, beleza? Espero que vocês estejam gostando aí, fechou? Mais uma vez a paisagenzinha aí, bonitinha, ó, ó Olha que lugar sossegado Fechou? Tamo junto Fechou A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL